Se o DJ Luizinho é monstro? É DJ! Luizinho, é... De F8 nós tá chato, cortando de giro Não conteve a emoção, no coração eu miro Tipo flechada do cupido, sabe que eu atiro Elas perdida no perigo, só tá me pedindo festa De Colômbia tem meio quilo, ela é boa de conversa Mas não vai iludir o bandido Trago no isolator, ela diz que quer usar o que tem mais de perfeitor Passa sem mais que direito, pra qualquer situação nós pode dar um jeito Então baby pode se amostrar O DJ Luizinho de Lacoste, elas faz psiu Pavelado e milionário, cheirosão titiu Tipo empresário de artista caro Sabe trap, laudo, brota de vela Onde eu tô de Porsche, a inveja sofre Vários bic achou que nós ia chegar Tão chamando os 4M de surfista Tá, tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Money, música, mulher e maconha Tão chamando os 4M de surfista Tá, tá gostosinha essa vida de artista Tirando onda Money, música, mulher e maconha Lembra de nós de bike Que o sonho de consumo era ter uma nave No fundo eu sabia que ia chegar Então ralei, busquei, não desacreditei Um dia a estrela vai brilhar e brilho PH com uns quilos de ouro maciço Pra elas é pique a flecha do cupido Hoje a noite nós vai acordar os vizinhos Porque no bololo eu tô com o Luizinho Anima, elas difende Se rende, se joga na piscina Anima, as fortonas pistas E uma goma pra rainha Anima, elas difende Se rende, se rende Se joga na piscina Anima, elas fortonas pistas E uma goma pra rainha Sem coração No modo desilusão Deixei o cupido sem alvo Foca é o cifrão Já que até sozinha já tô bem acompanhado Sem coração No modo desilusão Deixei o cupido sem alvo Foca é o cifrão Já que até sozinha já tô bem acompanhado E os becos se perguntam Quem foi que deixou sua vela chegar Mas só Deus e uma luta Só nós que foi não corre pra alcançar Hoje tem cadáver de modelo Dois de vários chamam de parceiro Tô motorizado e tô coberto Só vem da mudança de tratamento Sem coração No modo desilusão Deixei o cupido sem alvo Foca é o cifrão Já que até sozinha já tô bem acompanhado Sem coração No modo desilusão Deixei o cupido sem alvo Foca é o cifrão Já que até sozinha já tô bem acompanhado O cupido bandido me diga Por que só me arrumas bandida Todas querem Mastercard e Visa Malandrar eu tenho muito dinheiro pra gastar Pode mandar conta vai tudo no Pix Tudo que na lança gera vários hits Porra dinheiro na conta eu não fumo ponta Maconha do Colômbia é só genética boa Tudo modernizado rápido num clique Vou curtir um bailão melhor que Vila Mix É nóis que comanda bem louco de planta As mina se assanha Nóis faz a paçanha E quando mete marcha sempre vai destino Meu jeito de malandro e carro de bandido Vou blindado e palma pinado O povo vim pula alto E aí confunde até o cupido Festa de bandido Caso bebê PH mandou nos MD Brinde caro de Dom Perrier É a flechada do cupido não se pega não Bondi não custo compromisso mas noite no colchão Já saquei você gosta disso por variação Fazendo até um feitiço com esse seu rabão Então deixa ela passar Jogando seu cabelo Você até parece a dama de um castelo grego Já sabe na minha casa eu tenho só um desejo Rebola na minha cama que eu puxo seu cabelo Ela quer roletar A quebra de tenera Ela quer relatar O gédio que eu dei com ela Viver um dia no sigilo pra ir esquecer das merda Então fica comigo que hoje eu vou te ler Ela quer roletar A quebra de tenera Ela quer relatar O gédio que eu dei com ela Viver um dia no sigilo pra ir esquecer das merda Então fica comigo que hoje eu vou te ler Tô tentando te ver lá e quem não viu mentiu Truque de mestre ilusionista Tá o pai do cupido Tá querendo festa forte Vem correr perigo Em vez de encher meu saco ela deixa vazio Fim do ano, Guarujá, noite a pula foi gana Trinta graus cortando, maio verde caburando Só acompanha no Insta, fica comentando Falando com as amiga que tá me amando Cupido, bandido Deixa as loucas loucas no amigo Qualquer fita tu fechar comigo Não quero problema nem buchicho Cupido, bandido Deixa as loucas loucas no amigo Qualquer fita tu fechar comigo Não quero problema nem buchicho Luizinho Ei Hum 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 Hum